Olá! A história de hoje se chama Você Troca? Escrita por Eva Furnari. Vamos lá? Você troca um gato contente por um pato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Você troca um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola? Você troca uma taturana molhada por uma banana descascada? Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Você troca um lobinho delicado por um chapéuzinho malvado? Você troca um pinguim disfarçado por um patim alucinado? Você troca um mamão bichado por um bichão mimado? Você troca um gato de bota por um sapo boboca? Você troca um final de brincadeira por um varal de feiticeira? Fim! Espero que tenham gostado. Até a próxima! Bye, bye! E aí Obrigado.